Nós estamos numa série sobre o tema é sabedoria é durante o mês de agosto nós estamos falando sobre o livro de provérbios quem escreveu provérbios foi o rei Salomão então nós na semana passada começamos esse assunto começamos falando sobre a sabedoria para a vida alguns tópicos da pregação da semana passada vocês já discutiram nas células esses temas sabedoria para reconhecer que boa parte dos meus problemas eu mesmo criei sabedoria para entender que parte dos meus problemas eu poderia ter evitado sabedoria para aceitar o que eu não posso mudar sabedoria para ouvir bons conselhos sabedoria para administrar o meu tempo e sabedoria para viver um dia de cada vez então esses foram alguns tópicos da pregação da semana passada onde nós usamos como base o exemplo de Salomão que quando Deus aparece para ele fala assim Salomão, ele tem um sonho e Deus aparece para ele e fala que ele pode pedir o que ele quiser ele poderia ter pedido talvez riquezas, fama, longevidade mas uma coisa que ele pede, sabedoria então ele escolheu a sabedoria grande escolha de Salomão ele poderia ter escolhido coisas fúteis não é coisas passageiras ele escolheu algo tão importante que a sabedoria depois com essa sabedoria ele pôde ganhar dinheiro pôde administrar o seu reino pôde ter vitória contra os adversários mas a sabedoria foi essencial na sua vida hoje vamos falar o tema sabedoria para ser uma pessoa diligente então é o nosso texto de hoje está lá 1 Reis capítulo 10 o versículo 1 a 7 eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar na sua Bíblia essa leitura de hoje na minha Bíblia diz que a rainha de Sabá visita Salomão tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor veio prová-lo com perguntas difíceis verso 2 chegou a Jerusalém com muito grande comitiva com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro pedras preciosas compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara verso 5 e a comida a sua mesa e o lugar de seus oficiais e o serviço de seus criados e os trajes deles e seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si e disse ao rei foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria eu contudo não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos eis que não me contaram a metade sobrepujas em sabedoria prosperidade a fama que ouvi então vamos entender essa história a rainha de Sabá fez uma visita a Salomão e ela chegou assim querendo fazer muitas perguntas mas a bíblia diz que quando ela chegou ela ficou impressionada impressionada com o que? impressionada com a sua vida a sua forma de organizar as suas instalações os alojamentos dos oficiais as roupas os dos empregados os uniformes como eles serviam a mesa eu quero destacar até inclusive esse versículo na leitura que é o versículo 4 da sua bíblia o 4 e o 5 e diz vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara a comida da tua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados os trajes olha a roupa deles e seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si ou seja ela ficou assim muito espantada ficou assim muito admirada da forma que Salomão vestia os seus funcionários da forma que era organizado o palácio da forma que os copeiros iam até a mesa serviam a mesa e o lugar que oferecia um sacrifício para o Senhor ela ficou admirada com a disciplina de Salomão com a organização de Salomão então hoje pessoal eu quero conversar com vocês sobre esse tema a sabedoria para ser uma pessoa diligente nós precisamos de sabedoria para ter disciplina para organizar a nossa agenda para organizar a nossa rotina já viu aquelas pessoas por exemplo que fazem assim você marcou um compromisso com ela aí chega no dia do compromisso e ela diz assim aí você marcou oito horas para ir na sua casa na quarta-feira ou na terça-feira aí quando chega na quarta-feira você marcou um compromisso na quarta-feira com ela aí quando chega na quinta-feira diz oh esqueci do compromisso que eu tinha com você e você foi e ficou esperando aquela pessoa né então a gente precisa de sabedoria também para ser mais organizado para ser mais pontual para ser mais já viram aquelas mesas de escrivaninha de trabalho das pessoas organizadas e das pessoas desorganizadas não é a diferença das pessoas que são organizadas e das pessoas que deixam tudo bagunçado ela quer achar uma caneta não sabe onde está a borracha sumiu o papel voou não sabe não é então a gente precisa de sabedoria para ser uma pessoa diligente assim como Salomão nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o livro de provérbios provérbios é interessante não sei se você já leu esse livro mas é um livro muito lindo alguém já disse que o livro de provérbios ele tem 31 capítulos que é para você ler um capítulo por dia durante um mês vou repetir alguém já disse que o livro de provérbios tem 31 capítulos que é para você ler um capítulo por dia durante um mês o livro de provérbios ele fala sobre vários assuntos sobre dinheiro sobre honestidade trabalho sobre justiça amizade casamento fala sobre adultério tantos assuntos tantas coisas importantes e eu quero destacar hoje o exemplo da formiga então é o segundo texto da noite eu quero que você agora vá lá em provérbios na sua bíblia e nós vamos ficar agora nesse texto de provérbios como foi o próprio Salomão que escreveu ele vamos meditar hoje no exemplo versículo da formiga provérbios capítulo 6 versículo 6, 7, 8 e 9 provérbios capítulo 6 o verso 6 a 9 diz assim a palavra de Deus vai ter com a formiga ó preguiçoso considera seus caminhos e ser sábio não tendo ela chefe nem oficial nem comandante no estio prepara o seu pão na cega junto seu mantimento ó preguiçoso até quando ficarás deitado quando te levantarás do teu sono provérbios 6 6 a 9 deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês se você não sabe o que que é eu esqueci de dar a definição da palavra diligente diligente no dicionário é uma pessoa dedicada trabalha com gosto esmero no que faz empenhada ágil cuidadosa atenta zelosa metódica então a pessoa diligente ela tem essas características e a bíblia fala várias vezes em provérbios sobre o diligente né fala do preguiçoso e o oposto do preguiçoso é o diligente então o nosso o nosso exemplo agora é o da formiga a bíblia diz assim observe a formiga é isso que a bíblia está dizendo no versículo 6 né vai ter com a formiga ou seja vamos observar esse inseto vamos aprender com este inseto talvez você com certeza todos aqui devem ter ou convivem com formigas né quem já não ficou curioso às vezes de observar uma trilha onde vai uma formiga pra onde ela monta a sua casa pra onde leva aquela folha ou aquele pedaço de pão quando você era criança talvez você um dia já sentou no chão e foi olhando a formiga o caminho que ela faz ou você quem aqui em casa não luta com as formigas né às vezes foi estava comendo um doce e esqueceu em cima da mesa ou em cima da pia e chega no outro dia e está aquele mão de formiga lá você fala mas meu Deus já dei tanto fim em formiga onde elas vêm onde que elas aparecem né já coloquei tantos remédios venenos e elas continuam voltando assim são as formigas são bem do nosso uso do nosso dia a dia e elas estão em nossas casas em nossas rotinas algumas curiosidades sobre a formiga escute bem elas estão as formigas elas estão nos cinco continentes elas estão em todos os climas altitudes elas estão em baixas temperaturas elas estão no deserto elas estão nas montanhas estão lá nas profundas formações geológicas as formigas estão espalhadas em cinco continentes as formigas elas são resistentes são fortes sabia que ela pode carregar escute bem até cem vezes o peso dela ela pode carregar até cem vezes o peso dela e quem faz aí o curso de zoologia tem uma uma área da zoologia que estuda as formigas que é a mirmecologia e não sei se você sabe por isso que é o quadro você sabia existe quinze mil espécies de formigas muitas espécies de formigas espalhadas no mundo inteiro e as formigas elas tem três três categorias operárias os machos e a rainha escute bem operárias os machos e a rainha as operárias são o maior número é aquelas que estão trabalhando aquelas que é que levam a comida que transportam o alimento que defende o formigueiro essas são as operárias elas são estéreis elas não reproduzem elas nascem e morrem são estéreis são as operárias os machos os machos eles só tem o objetivo fecundar a rainha e assim eles morrem eles fecundam e morrem uma vida triste essa dos machos né e a terceira classe é a rainha essa rainha elas a sua função é gerar filhotes então ela não fica se movimentando ela é capaz de armazenar espermatozoides suficientes para gerar milhares de formigas ela é uma fêmea fértil e ela faz o povoamento formigueiro então todas as formigas de uma colônia são filhas de uma única mãe da mãe rainha interessante um pouco de curiosidade das formigas né a bíblia diz observa a formiga a bíblia diz vai ter com a formiga então nós estamos conhecendo mais essa formiga as formigas elas são tão interessantes que até o cinema infantil já produziu filmes das formigas né por exemplo quem aqui já assistiu o Vida de Inseto que conta a história de uma formiguinha chamada Flick eu já assisti a esse filme e ela essa formiguinha ela é inconformada com a rotina do formigueiro e a exploração dos gafanhotos ela torna-se uma heroína no filme ela resiste ela luta contra aquela situação ali de vamos dizer assim de judiar menosprezar maltratar as outras formigas outro filme a formiguinha Z é um outro filme também aí de criança que é mostra as peripécias de Z é uma formiga que tem 5 milhões de irmãos mas ela se apaixona pela princesa e assim depois ela salva o formigueiro de uma destruição e na área evangélica inclusive existe uma formiguinha bem conhecida que é o esmilinguido que esmilinguido existem livros tirinhas revistas cartões que falam de uma pequena formiga chamada esmilinguido e de outras formigas que para o bem comum elas proporcionam lições de como cooperar como ajudar como viver de uma maneira mais unida e sempre agradecendo ao criador linda a história da formiga do esmilinguido então gente a a bíblia quando ela fala de da preguiça ela traz o texto ela traz a ideia da formiga vai ter com a formiga estou no versículo 6 vai ter com a formiga ó preguiçoso considera os seus caminhos e se sábio o livro de provérbios quem sabe você pode ler em casa depois o livro de provérbios você vai ver que várias vezes vai falar sobre a preguiça várias vezes vai falar sobre o preguiçoso por exemplo eu vou citar alguns textos provérbios 22 13 o preguiçoso diz há um leão lá fora serei morto na rua acontece com a gente isso aqui o preguiçoso diz assim ah não vou trabalhar hoje o sol está muito forte ah não vou passar num concurso público tem muita gente estudando a concorrência é muito alta ah não vou nem entregar o currículo porque tem muita gente desempregada a gente faz isso o que está lá em provérbios há mais de dois mil anos atrás acontece hoje o preguiçoso diz provérbios 22 13 há um leão lá fora eu vou mostrar alguns provérbios aqui pra vocês nessa noite eu quero que a gente lesse junto pra vocês participarem vamos lá o preguiçoso não ara a terra na estação própria mas na época da colheita procura e não acha nada olha como é triste né uma vida assim a pessoa não trabalha não ara a terra mas na época da colheita ele vai tentar colher mas não tem o que colher porque não plantou é triste uma vida é uma vida medíocre é uma vida assim de falta de ação de atitude de ser diligente quantas vezes a mãe fala assim filho arruma o quarto o filho fala assim esqueci mãe quantas vezes a esposa pede pro marido ou o marido pede um favor pra esposa a esposa diz não tive tempo quantas vezes um supervisor pede um relatório ao empregado e ele diz estava muito ocupado não fiz é certo que todos nós lutamos com a preguiça todos nós temos que lutar com a preguiça todos nós temos que lutar nos esforçar pra ser uma pessoa dirigente se nós somos pessoas que tememos a Deus que amamos a palavra nós temos que ler a palavra e querer que a palavra faça em nós vida realidade a gente não pode deixando a vida correr e deixando adiando as coisas por exemplo seu carro dá um sinal de problema você fala não tenho tempo pra resolver não tenho tempo de levar no mecânico aí o carro quebra aí aquilo que poderia ser às vezes 50, 100 reais vira 500 reais vira mil reais às vezes tem uma conta pra pagar vem esse dia 10 ah, tô com preguiça não vou no banco hoje amanhã vai ter juros você vai ter que pagar um pouco mais por você não ter pagado no dia apesar de ter o dinheiro então são coisas que a gente vai vendo que existem consequências consequências quando a gente não se organiza vamos ver mais um provérbio vamos ler junto o preguiçoso não assará a sua caça mas o bem precioso do homem é ser ele diligente olha aí a palavra diligente o preguiçoso não assará a sua caça ele vai estar com preguiça até de fazer uma comida já viu gente que tem preguiça de cozinhar prefere passar fome ai que vontade de comer um pão com hambúrguer mas eu tô com preguiça vou dormir não come então é muito sério é bom que emagrece né irmãos vamos ler outro provérbio vamos lá o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar a boca essa história me lembrou de uma mulher que era o crente preguiça essa mulher um dia ela chega na dispensa e não tem arroz não tem feijão e ela começa a chorar meu Deus não aguento mais não tem arroz não tem feijão e ela muito preguiçosa ela então encomenda um caixão deita no caixão e pede para as pessoas carregarem o caixão até cemitério e a turma leva ela para o cemitério e vai reclamando no caminho essa vida é muito difícil não tem arroz não tem feijão aí no caminho para o cemitério uma pessoa chega assim comovida com a situação fala ô irmã eu posso comprar um arroz para você eu posso comprar um feijão mas ela fala assim eu vou fazer uma pergunta então para o cortejo aí para eu vou fazer uma pergunta vai vir cozinhado e temperado aí ele fala ah não segue o cortejo vamos morrer né então é o crente preguiça é o que está escrito ali no provérbio 1924 mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca eu tenho mais aqui mais provérbios para a gente refletir nessa noite vamos ler lá não ames o sono para que não empobreças abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão a gente está dormindo aquele sono toca o celular aqui em Rondonópolis geralmente não faz frio esses dias fez um frio aqui em Rondonópolis mas gente era difícil acordar sair da cama aí era bom colocar esse versículo bem grande do seu quarto para você lembrar dele na época de frio em Rondonópolis mas é certo que o tempo passa você dormir você não vai acrescentar nada você ficar dormindo até 10 horas 11 horas meio dia não vai acrescentar na sua vida nada o sono então está escrito lá não ames o sono para que não empobreças mais uma vez a disciplina da vida vamos ver mais um texto de provérbios vamos ler junto um pouco para dormir um pouco para tosquenejar um pouco para encruzar os braços em repouso assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado ou seja se você não não reagir se você não tomar uma atitude logo a tua pobreza vai chegar na tua casa na tua renda e você não vai ter como nem sustentar a tua família interessante então o exemplo da formiga vai ter com a formiga ó preguiçoso a parte B do versículo fala assim considera os seus caminhos e ser sábio gente as formigas elas não são preguiçosas elas trabalham elas armazenam comida elas constroem formigueiro elas se adaptam até quando ficarás deitado versículo 9 fala provérbios 6 9 ó preguiçoso até quando ficarás deitado quando te levantarás do teu sono a pergunta aqui irmãos é até quando até quando você vai você vai ficar nesse marasmo quando você vai decidir mudar a sua rotina quando você vai decidir parar de culpar as pessoas ser vítima ah ninguém me ama ninguém gosta de mim ninguém me dá emprego até quando vamos culpar as pessoas pelo nosso fracasso olha o que as pessoas falam de você no trabalho não é as vezes a pessoa a gente falou semana passada aqui a pessoa trabalha num lugar não dá certo trabalha em outro lugar não dá certo trabalha em outro lugar não dá certo e ela acha que o problema está nos outros o problema está nela porque em nenhum lugar ela dá certo então a gente precisa reconhecer que a nossa nossa nosso envolvimento a nossa dedicação não está satisfeita não está sendo boa gente vamos falar uma coisa aqui com vocês muito séria antigamente quem era formado aqui em em nível médio já era ótimo ah eu formei terceiro grau né hoje fala ensino médio eu formei já nossa eu sei ler consegui emprego era assim antes hoje ensino médio não é nada mais faculdade hoje já não é mais nada também chega lá com seu diploma formado em faculdade tá cadê a especialização cadê o mestrado é assim eu lembro quando eu formei em psicologia falei não agora eu vou vou dar aula na faculdade cheguei na faculdade falei ah vocês estão precisando de um professor sou lá em Cuiabá você tem pós-graduação? não então não tem como dar aula é assim a gente hoje tem que falar outra língua tem que falar o inglês tem que falar o espanhol é exigente até quando vamos ficar deitado até quando vamos ficar dormindo até quando vamos ficar preguiçosos diz a Bíblia até quando vamos choramingar reclamar porque ninguém dá emprego pra nós até quando a pergunta é essa provérbios 22 29 vamos ler juntos você conhece alguém que faz bem o seu trabalho saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis olha o que diz isso pessoas que fazem bem o seu trabalho são chamadas na Bíblia de habilidosas pessoas que inspiram outras pessoas que querem todas as empresas querem que ele esteja ali ou ela o que a Bíblia está dizendo assim você já observou alguém que faz bem o seu trabalho essa pessoa vai se dar bem essa pessoa vai crescer essa pessoa vai almejar novas colocações agora se formos acomodados relaxados preguiçosos nós estamos fadados irmãos ao insucesso a uma vida medíocre a uma vida de reclamação é sabedoria a gente ler a Bíblia e ter energia ter ânimo para trabalhar isso também é sabedoria as formigas não tem chefe olha na sua Bíblia o versículo 7 aí confira aí na sua Bíblia o verso 7 não tendo ela chefe nem oficial nem comandante imagine lá pessoal reunião todas as formigas tocam o apito todas elas vêm não é assim formiga não tem chefe formiga não tem oficial diz a Bíblia a formiga não tem comandante as formigas não precisam de uma reunião todas as manhãs para ouvir do líder uma orientação as formigas não perguntam ao líder ao comandante ao chefe onde deve ir como deve proceder que direção tomar não elas não perguntam que tipo de folha que tipo de comida devem carregar ao contrário da gente as formigas elas não precisam de um cartão de ponto elas não precisam de chefes de pessoas de pessoas que acompanham que digam que elas estão produzindo pouco não elas não tem preguiça elas não são desplicentes elas fazem o trabalho sem ninguém cobrá-las é isso que a Bíblia está dizendo elas tem iniciativa gente imagine lá o formigueiro pense que não há ninguém dizendo vamos carregar vamos carregar vamos pegar não não tem isso elas não esperam ninguém dar um um tiro de largada ninguém dar um uma palavra de ânimo não elas não esperam elas fazem elas trabalham o que mais que elas fazem versículo 8 veja na sua Bíblia acompanha aí provérbios 6 8 elas no estil preparam o seu pão e na cega juntam o seu mantimento olha experimente deixar uma bolacha lá na sua casa no chão experimente deixar uma migalha de pão de bolo de arroz arroz cozido um feijão cozido deixa lá no chão da sua casa você vai ver que em pouco tempo as formigas estarão ali e elas estarão carregando e elas não desprezam nenhum farelo nada para nós parece assim isso é insignificante isso é um farelo de pão elas vão lá naquele farelo um pedacinho de comida para elas é um banquete aí nossa impressão é que elas estão em todo lugar e sabe o que elas nos ensinam as formigas desperdício zero nada é insignificante é uma lição preciosa elas trabalham na hora certa elas descansam na hora certa elas armazenam no verão e no inverno elas descansam olha que bonito no estil prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento e último lugar as formigas trabalham em equipe tem uma musiquinha que eu cantava quando era criança não sei se ainda hoje é repassada essa música que dizia assim a formiguinha corta a folha e carrega quando uma deixa a outra pega a formiguinha corta a folha vamos cantar gente é bom que estamos de criança a velha deixa a outra pega vejam só que mistério glorioso a formiguinha ensinando preguiçoso vejam só que mistério glorioso a formiguinha ensinando preguiçoso Deus não quer vocês conhecem né Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra porque se não faz assim faz assim as canções porque se não o tempo sobra olha que musiquinha tão linda baseada na bíblia baseada em provérbios seis seis a nove as formiguinhas trabalham em equipe uma solta outra pega e elas ensinam o preguiçoso elas ensinam que juntas somos mais fortes a união faz a força elas nos mostram que quando a gente trabalha junto a gente vai mais longe é interessante essa questão da união por exemplo você sozinho vamos um exemplo aqui você sozinho lava você vai fazer uma competição de lavar carros uma pessoa sozinha lava cinco carros seis carros durante o dia aí se juntar dois duas pessoas lavam quinze o certo é lavar doze mas lavou três a mais porque uma vai ajudando a outra vai dando apoio vai dando impulso é uma grande verdade isso do trabalho em equipe ninguém faz nada sozinho gente já dizia o ditado né uma andorinha só não faz verão existe uma historinha eu já estou indo para para o final que um homem tinha sete filhos e esse homem estava bem velho ele ia morrer e ele estava preocupado com o futuro da empresa da família e ele chamou os filhos e falou filhos estou morrendo a empresa está aí vocês são sete irmãos vocês devem dar a continuidade da empresa um filho falou assim pai eu tenho medo eu acho que a gente não vai dar conta o pai falou assim faz o seguinte cada um de vocês vai lá fora da casa traz um graveto eles trouxeram um graveto sete filhos aí ele falou para um você que trouxe só um pega o graveto e quebra aí ele fez e quebrou agora vocês seis junta esses seis gravetos quebra tentou tentou é não dá a união de vocês vai fazer a nossa empresa da família avançar continuar a união faz a força e a igreja e a igreja irmãos é assim também uma igreja não é feita com uma pessoa só uma igreja é feita com muita gente uma família não é feita com uma pessoa uma empresa não é feita com uma pessoa é a união de todos é o envolvimento de todos é a disposição de ser formigas de ter vontade de trabalhar e eu encerro com esse tópico final sabedoria para ser uma benção aos que me cercam o versículo é lá de primeira reis 10 8 eu não vou fazer você voltar talvez você vai demorar aí eu coloquei lá que é o texto de hoje primeiro texto que fala da rainha de sabá é o último versículo do texto lá vamos ler junto felizes os teus homens felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria depois que a rainha de sabá olhou o palácio de salomão viu que salomão era organizado que todo mundo era uniformizado que tudo tinha o seu lugar certo é o lugar de fazer sacrifício a última coisa que ela disse foi assim felizes aqueles que trabalham com você felizes aqueles que estão junto na lida com você sabedoria para ser uma benção aos que me cercam a pessoa sábia gente ela não enriquece só a si mesma ela abençoa quem está junto o que serve conhecimento inteligência riqueza se não há união o que é uma pessoa sábia se ele deixa infeliz os que convivem com ele olha a sabedoria de um homem é medida pelo nível de contentamento da sua mulher a sabedoria da mulher é ligada ao grau de satisfação do marido a sabedoria de um pai relacionada a educação dos seus filhos a sabedoria de um patrão está relacionada com o desempenho dos seus funcionários e na alegria dos funcionários trabalhar naquela empresa sabedoria irmãos não é um diploma de curso não é uma medalha de primeiro lugar sabedoria não é ter dinheiro na conta sabedoria é ser útil para construir um mundo melhor sabedoria é deixar as pessoas felizes que convivem conosco sabedoria é cooperar cooperar não é ter dinheiro não é ter dinheiro Obrigado.